Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 2 Psychic Specters Bem ao lado da senhora que teleporta Eu pensei em um nome para darmos pra ela E eu pensei no nome Gertrudes A senhora Gertrudes Bom, se vocês tiverem um nome melhor para dar apenas digam Eu posso colocar outro nome nela Eu não sei, se não tiver nenhuma opção melhor Vai ser Gertrudes E ponto final Agora estamos atrás do senhor da Tabrizmore O nome dele era... Eu esqueci o nome dele, mas... Era só para confirmar Eles mudaram as obras de arte daqui na real Uh, na verdade eles mudaram o museu inteiro Caramba O que é isso? O grande lagarto do pôster está faltando What? Sumiu o lagarto do pôster aqui na Godzilla Por que ele está faltando? O herói do pôster também O herói da exibição está faltando Ué, desapareceu? Onde é que está o herói? Será que ele já foi para casa? Ué As coisas estão... Cadê as coisas daqui? Ah, tartaruga... O boneco de tartaruga da exibição sumiu What the fuck? Ah, tá legal então Só vamos falar aqui com... O good side Está gostando da exibição de Springdale Exibição de Springdale Olha em volta Essa é a Springdale dos anos 60 Viva como nunca É sério? Que legal Então a Springdale era tão diferente assim no passado Dá só uma olhada em todas as coisas antigas Ah, isso me faz me lembrar da minha infância Não vê muitas coisas como essas aqui pela cidade hoje em dia Ah, isso me traz memórias Ah, eu estou saindo um pouco do assunto, não é? O que você quer comigo? Sim, eu quero uma coisa com você Eu gostaria de que Você deixasse meu yokai watch mais forte Por favor, não vamos falar isso muito alto O cara aqui pode ouvir O quê? Deixar seu yokai watch mais forte? Não Ah, bem Você deve ver os yokai watch então Sim, eu vejo eles Eu sou especial Mas que surpresa Bem O que você quer que eu faça com seu yokai watch? Eu quero que você faça eles serem mais fortes Para eu ver yokai mais fortes Ah, entenda Então é o velho upgrade, hã? Eu estou muito bem agora Então eu acho que eu farei isso por você Apenas deixe comigo Ah, valeu, good sight Ele age como se tivesse esquecido de mim, né? Porque não me encontram na Timers & More mais tarde Eu quero dar uma olhada aqui na exibição antes Ok, pode deixar que eu irei E assim então nós teremos três Novas keyquests para realizar Antes de fazermos a nossa missão do yokai watch rank D Bom, essas três keyquests serão bem normais na verdade Eu acho que Eu posso dizer que essas são as minhas três keyquests favoritas Uma fica no community center Essa é uma das mais legais na minha opinião Mas tem uma também que é a próxima Se você é do shooting tempo Essa daqui vai ser do shooting tempo Com o Mr. Zen que ele sabe sobre os yokais E aparentemente ele pode fazer alguma coisa com eles E essa daqui A do professor que está trabalhando lá A da professora na verdade está trabalhando aqui no museu Cara, ela é muito legal E ela é que a gente vai pegar agora em primeiro lugar Porque eu quero começar esse episódio com uma missão muito, muito legal Então, é para lá que nós vamos Na verdade, nós já estamos aqui Só temos que esquecer as escadas e... Aí está ela Ah, Pule! Ah, o que? Pule? Você me assustou e me fez pular Ah Eu acho que... Esse é o som que ela faz quando alguém a surpreende Ah... Do que que você está atrás, madame? Eu não posso falar disso aqui agora Venha para o cofre do museu se você quiser começar É bem ali ao lado da... Ao lado direito das escadas Eu vou estar te esperando lá Então, não se atrase Ah... Ok Moço que quer me encontrar no cofre Ela certamente é especial Pode apostar que ela é Whisper Vocês não ouviram nada, pessoal Circulando, circulando Whisper Ela é muito especial E pessoal, acredito ou não Ela é uma das minhas personagens favoritas de Hawkeye Watch A personalidade dela é muito... Eu vou salvar o jogo porque... Você sabe A personalidade dela é... É incrível Eu amei o personagem dela Quando eu vi pela primeira vez E eu espero que vocês amem tanto quanto eu Porque nós vamos falar bastante com ela daqui pra frente E aí, amiga? Haha Obrigada por vir Ah... Sem problemas Que lugar é esse, afinal? Isso daqui era pra ser o cofre do museu, mas... Agora, eles estão me deixando usar Para fazer minhas pesquisas do laboratório Eu estou pesquisando sobre essas estranhas portas Chamadas portas do... Extraordinário Portas do Extraordinário Eu acabei de inventar esse nome Exatamente E eu quero que você me ajude na minha investigação Ah... Investigação? Isso daqui... Isso daqui está se tornando... Ah... Não, é melhor eu não falar disso É apenas uma coisinha Então, não deve levar muito tempo, afinal O que acha? Você irá me ajudar? É claro que eu irei Eu... Não faço a menor ideia de que esses itens fazem, mas... Muito obrigada Eu... Sinto que você vai poder me ajudar bastante Ah... Claro, mas... Que diabos são essas portas do Extraordinário? Elas são objetos encontrados em todo o mundo Mas... Eu nunca vi uma delas antes Como que você pode ver... Bem, é porque... Você não pode ver elas com olhos... Olhos normais Mas se você usar esse relógio que tem aí Você absolutamente pode vê-las É sério? É sério! E é por isso que eu pedi a sua ajuda, afinal de contas Ah, sim! Ah... Como que ela sabe da existência do meu relógio, afinal? Ah... Essas portas do extravagância são portas bem estranhas E... Elas abrem em locais aleatórios do mundo Eu quero que você vá e me traga uma coisa lá de dentro Ah... Você quer que eu entre nessa porta? Exatamente! Exceto que... Não é nessa em específico Essa daqui... Ela é uma... Bem especial em particular E... Eu não sei exatamente como abri-la Ah... Mas eu tenho certeza que eu vi uma porta normal Lá fora, do lado do museu Poderia entrar lá e me trazer... Um... Globo do portal? Um... Globo do portal? É! É uma bola estranha que brilha e tem várias cores Embora... Eu imagine que você tenha que concluir algum desafio para sair de lá Enfim... Eu tenho certeza que você sabe exatamente o que fazer quando entrar lá Ela fica na porta direita e frente ao museu Então vai lá! Vai! 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 Pode apostar que sim Eu amo essa personagem e... Sem mais delongas, vamos então para a entrada do museu Como ela disse Para entrarmos na primeira porta da extravagância Ou... Porta... Porta da extravagância? Eu já me esqueci o nome Enfim, vai ser porta da extravagância A professora disse que ela estaria por aqui Mas definitivamente não há nenhuma aqui E não vimos ela mais cedo Ela não disse que você poderia usar o seu yokai watch para encontrar? Vamos usar o seu yokai watch As suas lentes yokai, na verdade Foi isso que eu quis dizer Ó... A porta deve estar em algum lugar Bem aqui na parede Exatamente Eu adorei esse novo sistema do relógio Poder girar bem mais devagar Quando vai chegando mais perto E começar a girar bem rápido Eu sei lá Eu sinto uma satisfação maior Sabendo que está girando rápido no início e tudo mais Enfim, essa é a porta do extraordinário Ahn... Ela parece diferente da que nós vimos lá no cofre Porque aqui ela é diferente, né? Bem, a professora queria que nós trouxéssemos um globo do portal Da ali de dentro Seja aleatório ou não Essa porta aqui deve nos levar para algum lugar dentro do museu Não tem como saber sem entrar lá Ok, então Eu acho que tudo que nos resta é entrar lá Holy shit Olha só que legal Caramba, cara Ele é colorido e parece hippie Pera, hippies são anos 60 Será que tem alguma coisa a ver com o que o GoodSight falou? Meu Deus do céu Não, acho que hippies são anos 70 Eu não sei Enfim Ahn... Battle Room? What the fuck? Ahn... Onde diabos nós estamos? Não me pergunte isso, Nate Bem... Parece que ela confeitaria, mas... Alguma coisa está estranha Ahn... Droga, eu pulei Sinto muito o que ele disse, mas... Você ouviu aquela voz? Dizia... Vença duas batalhas yocais Eu acredito que sejam desafios que a professora mencionou Talvez nós temos que vencer duas batalhas para pôr as nossas mãos no globo do portal E parece que nós temos alguns yocais aqui, então... Porque não tentamos... Ahn... Ok, vamos nessa Tá legal, então eu tenho que lutar contra esses dois yocais É o que parece... Eu vou ler isso daqui Eu geralmente pulo, mas isso daqui é um novo sistema de Yocai Watch 2 Então... Só para ter... Noção... Battle Runes... Tem... Batalhas Espírito 1 são... Corridas? Ota... Ok, eu estou gostando disso São vários tipos de desafios que eu posso encontrar nessas... Portas da extravagância E... Eu acho que o primeiro são batalhas, então... E aí? Seu nome não é o Azat Seu nome é alguma coisa com D Dumb Cap Exatamente Eu sempre me esqueço das versões diferentes dos yocais, dos reskins Mas enfim... Pickpocket Você vai ser o nosso primeiro alvo Pelo menos foi o da Azat Então, sei lá Eu vou simplesmente usar... WTF? Vocês não viram isso? Esse foi o Butch, né? Eu acho que foi o Butch, né? Na verdade Eu acho que foi o Butch, né? Eu não sei Isso foi estranho, mas... Tomem isso, pessoal E... WTF? Vocês... Já? Ok, não foi um grande? Um grande desafio, assim, como eu esperava Tudo bem Foi só uma batalha yokai, normal Ah... Eu não posso sair ainda Não Talvez eu... É Eu imaginei Eu teria... Eu tenho que lutar contra esse outro pickpocket aqui também Então é para isso que nós vamos fazer Uh... Negra e Buzz É a primeira vez que eu encontrei, na verdade, em Yokawatt 2 E eu acho que eu posso testar Usar o Solto do Swelton pela primeira vez E ver o que esse carinha faz Eu poderia ter lido Teria sido mais inteligente Leiam, crianças Mas... Eu quero usar aqui e ver no que que dá Sweary Wall Oh... Ok, ele não dá dano Ele é só um yokai que aumenta os status Pelo que parece Legal E eu acho que ele dá rage nele mesmo Então todo mundo foca nele Oh... Shit Droga, ele se curou Isso vai enrolar muito mais agora Mas... Butchinen de Ibanian Eu confio em vocês Principalmente no Sosmos do Butchinen O... Flurry of Furry Eu acho que acertei o nome Eu acertei o nome Me diz que eu acertei Flurry of Furry Eu acertei o nome Danilo de Butchinen E me diz que foi o suficiente Foi Ah... Beleza Acho que assim nós completamos as missões necessárias Do Battle Arena O Battle Siloc Uh... É o meu primeiro yokai que... Minha nossa Eu nunca fiquei tão feliz Por recrutar um... Recrutar um Negra's Buzz Negra's Buzz Eu acho que é o primeiro yokai dessa série Que se junta a nós De forma involuntária Sem ser parte da missão principal Eu agora não tenho certeza Eu acho que é Mas... Se não for eu sinto muito Enfim Nós completamos a Battle Room O que significa que nós podemos sair agora Uh... É verdade Tinha... A bola O... O globo Do portal Eu acho que tudo que eu tenho que fazer é pegá-lo Olha só Ele lembra muito Hippies E tudo mais Sair do portal da extravagância Vamos sair daqui E devolver ela A... A professora Diana Super legal Eu adoro aquela personagem Assim que as coisas não ficarem mais brancas Ok... What the fuck? Ah... O que? Onde é que a gente tá? Uh... Uh... Whisper, você tá bem? Ah... Uh... Uh... Desculpa Eu tava dormindo nele Eu só... Estava um pouco... Animado demais Eu acho Eu sabia que o portal da extravagância Nos levaria para uma área aleatória Mas... Olhando para como nós saímos daqui É um pouco mais aleatório ainda É... Eu fiquei um pouco em choque Bem... Nós temos o globo do portal E voltamos inteiros Então isso é bom Deveríamos voltar para a professora Vamos até o museu Getly A professora se chama Diana Certo? Não me diz que eu confundi os nomes E o que diabos nós fazemos em cima De uma ca... Eu não sei É uma porta Será que eu posso entrar? Não, tá trancado Eu me pergunto se um dia eu posso entrar Isso daqui parece muito Principalmente pela passagem de ser inclinada Parece muito Uma entrada para o Infinity Inferno Eu não sei vocês Eu juro que não sei Se é verdade ou não Se aquilo ali pode ser uma entrada para o Infinity Inferno No pós-game Mas... Aquilo definitivamente é suspeito E falando em suspeito Tem um yokai bem aqui Pickpocket Nada mal Eu não sei o que ele quer comigo Se vamos ter que lutar contra ele Mas eu decidi Dessa vez em Yokai Watch 2 Revelar todos os yokais que eu ver por perto E saber o que eles querem comigo Para tornar a série um pouco mais completa ainda Já que em Yokai Watch 1 eu não revelava todos Eu sou o Pickpocket Estou aqui para pegar as suas coisas Ah... Uh-oh Eu acho que... A minha carteira está completamente cheia Faz o favor pra mim Fica com isso Ah... Ok O ladrão me deu uma coisa Valeu, Pickpocket Uh, o que é isso? Staminum Ok, legal E isso daqui é um bebedouro Ok, por um segundo eu achei que fosse Um túmulo Mas seria pesado demais Colocar um túmulo no meio de um parque Onde as crianças passam E um jogo de Yokai Watch Enfim, a porta se foi É um bom sinal, eu acho Eu queria poder voltar pra lá Qualquer dia, mas... Ei, e aí, pessoal E aí, Gertrudes Vamos entrar aqui E falar com a melhor personagem desse jogo Olá, Diana Ah, Nate Você trouxe o Globo Portal? Ah, sim, ah... Foi uma experiência confusa, mas... Ah, eu aposto que sim Mas você vai se acostumar com isso com o tempo É claro que sim Com o seu sorriso, então... Então... Me dá o Globo do Portal? É claro que sim Toma aí, Diana Vocês vão achar que eu sou caidinho por ela E vocês vão estar completamente certos, mas... Obrigada, Nate Agora observe só Ah, olha para o número em cima da porta Oh, o número desceu em um número O que isso significa? Eu não sei Ah... Você não sabe Ela... Não sabe Mas considerando tantos e tantos anos de pesquisa Eu acredito que alguma coisa irá acontecer quando o número chegar a zero Ah... Precisou de anos e anos de pesquisa para isso? Essa parte é óbvia Não acha? Ah, ah, ah... Eu estou decidida Ah... Você está decidida? O quê? Eu vou fazer você o meu assistente pessoal Ah... Sério? Ah... O quê? Eu não poderia estar mais feliz... Ah... De novo? Ah... Ah... Eu quero que você ande por aí e encontre os portais de extravagância para mim Ah... E conecte todos os globos dos portais Tá falando sério? Sério mesmo? Agora que eu estou decidida Você não pode mais ficar aqui Vá atrás daqueles globos dos portais que eu preciso para abrir esta porta Vai indo! Vai agora! Vai, 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 vai Ah... Ela é tão animada? Ah... Ai, meu Deus! E é por isso que eu disse que vocês vão ver muito da Diana nos próximos episódios Pois nós temos mais quatro portais Globos de portais Para fazer Então vocês vão ver algo muito legal no final Cara, eu estou tão animado por essa quest Porque eu vou poder falar com ela o tempo todo E a personalidade dela é muito legal Eu já disse isso um bilhão de vezes E como eu disse, vocês vão achar que eu estou completamente caidinho por ela Mas é porque ela é muito legal Eu prometo Vocês não acham ela legal? Eu acho ela legal Entre esses dois itens Que... São literalmente... Inúteis Esse daqui que diminui todos os nossos status Eu achei ele interessante Eu não vou usá-lo, mas... Eu quero ir Por algum motivo Uou! Isso foi legal! Foi uma animação exclusiva de Yoko Arochi 2 Ou pelo menos... Iniciada em Yoko Arochi 2 Eu não sei se tem três Provavelmente... Não? Eu estou chutando Você é ou não Você tem ou não? Enfim Eu não tenho todos os portais do Globo Tudo bem Diana Você é demais, cara Eu amo você Muito obrigada, Elfai Por ter introduzido ela nesse jogo Mas agora vamos Sair daqui E fazer as nossas próximas Key Quests Cara Dá licença, Gertrude Eu gosto de você também Você mora de uma personagem Mas como eu amo Aquela personagem Enfim Nossa próxima Key Quest Vai ser no Community Center Onde nós temos que... Ter a explicação das... Regras oficiais O que isso significa? Eu não sei É melhor eu ir para lá Para descobrir Bom Vai ser uma longa jornada E eu espero que vocês me acompanhem nela Porque Quando chegarmos lá Minha nossa Vocês vão odiar um personagem Eu talvez não Talvez vocês amem ele Eu não sei É um personagem interessante Eu diria E interessante mesmo seria Se eu conseguisse A minha maldita bicicleta Logo de uma vez Eu estou esperando meu pai Finalmente se lembrar disso Porque parece que todos os personagens Yo-Kai Watch Se esqueceram Yo-Kai Watch 1 Eu não sei porquê É uma coisa muito... Misteriosa Que definitivamente Não vai ter explicação nenhuma E... Falando em coisas misteriosas Olha o cabelo desse cara Ahá Parece que alguém aqui Está com gostinho De batalhas Yo-Kais Ah... O que? Eu sou o Mr. Sticklers E eu sou oficialmente enviado Da associação oficial Ele parece Oficialmente Um pé no saco Ei Eu consigo ouvir Você sabia? Ah... O que? Você consegue ver Yo-Kais? Ele falou de batalhas Yo-Kais Nete Eu acho que sim Mas é claro que sim E eu estou dando uma Oficial Remarcação Para todos vocês Eu não sei se isso Foi oficialmente o que eu quis dizer Mas o Tails Disse que sim Ah... Mais uma coisa Mais uma ofensa como essas E vocês estarão Oficialmente penalizados Ah... Ahm... Enfim Parece que todos vocês Estão interessados em batalhas Yo-Kais Meu jovem rapaz Mas talvez você não esteja interessado Em batalhas Oficiais Ah... Batalhas Oficiais Exatamente Para aqueles que desafiam Em batalhas Oficiais São perfeitos Para batalhas Oficiais Eu já perdi a noção Do que eu estou traduzendo Então o que me diz Você irá fazer parte Desse caminho oficial É claro que sim Até porque eu tenho que Eu tenho que fazer isso Para seguir em frente Muito bem O que acha de uma Batalha Oficial Para nos aquecermos Primeiro contra mim Ah... Você não tem uma Equipe oficial Preparada ainda Não é? Ah... Equipe oficial Eu não sei do que você está Uma batalha Não oficial Você pode ter equipe De Yo-Kais O quanto quiser Mas em uma batalha oficial Você precisa Entrar nas regras Oficiais Para entrar na batalha Ah... Que tipo de regras Essas que estamos falando Você pode ter apenas Dois Yo-Kais Na sua equipe De Rank S E dois Yo-Kais Rank A Yo-Kais Rank B Para baixo Não tem restrição Você pode ter Quantos quiser E essas são as regras Oficiais Da Associação Oficial Ah... Entendi Então apenas Dois Yo-Kais Rank S E dois Yo-Kais Rank A Mas se são só Essas as regras Então eu posso Participar com os Yo-Kais Que eu tenho agora Isso definitivamente Pode ser o caso Exceto por uma coisa Que eu vou te dizer Batalhas Oficiais Fazem uso Do Aplicativo Oficial De Batalhas Apenas o uso Oficial De registrados Para uma Batalha Oficial De Yo-Kais É permitida Se não seguirmos Essas regras Um número Incontável De irregularidades Inoficiais Irá acontecer Ah... O Aplicativo Oficial De Batalhas Eu me pergunto Se eu tenho Um aplicativo Como esse Você tem sorte Eu irei te dar Oficialmente O Aplicativo Oficial De graça Desta vez Isso porque Batalhas Oficiais São oficiais E iguais Para todo mundo Eu estarei Oficialmente Instalando O Aplicativo Oficial De Batalhas No seu Yo-Kai Pad Eu não sei Valeu Eu acho E aí está O Aplicativo Oficial De Batalhas Oficial E aí está Você deve estar pronto Para a batalha Agora nós podemos Abrir o Aplicativo Oficial No seu Yo-Kai Pad Pressione O Bataalhas Oficiais Para poder registrar Sua equipe Oficial Ok Pode deixar Eu oficialmente farei isso Qual será o nome Desse episódio Eu não faço ideia Mas no aplicativo Oficial de Batalhas Eu posso Batalhar Contra muita gente Tanto online Quanto Local Eu tenho Muita É basicamente A batalha online De Yo-Kai Watch Só que Aqui Nesse aplicativo Diferente de como era Antigamente Yo-Kai Watch 1 Quando você tinha que falar Com aquela moça Lá no post office Você só tem que Acessar o aplicativo Eu achei isso legal Então É Aqui está ele Eu só tenho que equipar Minha equipe agora Então tudo deve estar pronto Para a batalha A Yo-Kai Wireless Battle Ah cara Como eu amo isso Eu acho muito divertido Isso Porém Pode ser estressante Para algumas pessoas O fato desse cara Falar oficial O tempo Inteiro Mas é um charme Então Vamos manter isso Agora Na minha equipe principal Eu quero definitivamente Ter o de Bunyan A Celtsayo Pelo Hinen dela E o Butinen Vocês já sabem disso Eu não tenho nenhum Outro Yo-Kai de Hinen Até onde eu saiba Então Só vamos ficar com a Celtsayo Entre os dois Para procurar os nossos Main Yo-Kais E de resto Eu vou colocar os Mais recentes Eu acho Os que eu vejo Que tem uns status Interessantes Holy shit Eu acabei de perceber Todos os Yo-Kais Tem rank Tem level 60 Olha só para isso Cara, que roubado Nossa, que legal Então Ah, não Isso aí deveria funcionar Do mesmo jeito Em Yo-Kai Watch 1 E eu não tinha percebido Em Yo-Kai Watch Você deve ter Um level cap Ou um level Setado Máximo E mínimo Que é o 60 Para você poder lutar Contra os outros online Sem nenhuma De vantagem de nível Eu acho isso muito legal Devo admitir Embora não tenhamos As evoluções Eu não acredito Que se eu tiver Um Coma-San Aqui comigo Ele seja Um Coma-Shura Level 60 Quando eu entrar Na batalha Eu caio Mas já é Alguma coisa Já estamos Aprendendo Sobre as batalhas Online Eu não tenho certeza Se eu tenho Mesmo Ou não Coma-Shura Mas Excelente Você agora está Oficialmente registrado Com a sua equipe Oficial Falando nisso Se uma batalha Oficial começar E você não tiver A sua equipe Oficial pronta Não se preocupe Ela vai oficialmente Ser automaticamente Invocada Ok Agora com as preparações Eu posso ficar Explicando Disso O tempo Intenso Batalhas Ocais Oficiais Quer dizer Ok Batalhas Oficiais São diferentes Das normais São batalhas De 6 a 6 Com duas regras Principais Primeiro Tem a noção De level Todos os ocais Aparecem Nas batalhas Oficiais Com seus levels Setados Para 60 Isso eu percebi Isso é um serviço Oficial Promovido Pelas batalhas Oficiais Eu acho que Eu entendi Essa regra Pelo menos Mas Como é que E outra coisa Batalhas Oficiais Fazem uso De Sude and Death É Morte súbita Nós oficialmente Decidimos isso Para poder manter As batalhas Muito mais rápidas E não demorar demais Em outros Serviços Que nós promovemos Isso é oficialmente Legal Eu entendi Eu acho Excelente Então vamos começar É hora de ter a primeira Batalha oficial Comigo O que? Aqui? Agora? Naturalmente Você registrou Primeiro a sua Equipe oficial Então O que acha De testar agora? Não, pera Não quero testar agora Quero ir direto O que? É isso? Então Você Quer se preparar Um pouco mais Não, eu não quero Não, fuck Eu achava que ele queria Que eu Me preparasse Algum tutorial Ou sei lá Coisa do tipo Antes de lutar contra ele Não Eu quero Fisicamente Lutar contra você Excelente Esse é o espírito Agora vamos nessa E aí está A nossa Primeira batalha Oficial A nossa Oficial Primeira Oficial Batalha Oficial Vamos Lutar Holy shit É exatamente assim Em uma batalha online Só que Estamos jogando Contra o NPC Então não vai ser Muito difícil Vamos só acabar Com ele Usando esse Sulte De banha Eu imagino Que pelo menos Aquele Sandman Vá para O ralo Talvez Essa foi uma péssima Uma piada Nem fez muito Sentir Mas Palms Of Fury De banha Por favor Mostre O seu Sultimate Oficial Nesses caras Minha nossa Foi mais forte Do que eu esperava Tudo bem Vamos lá Só preciso de um hit Oh shit Eu esqueci Que eram seis Yo-kais E eles trocavam Ok Isso é legal Eu Ué Pera What the fuck Uh Eu agora tenho Um delay Para trocar meus Yo-kais Olha ali embaixo Na Na tela Pequenininha Eu agora tenho um delay Para trocar os meus Yo-kais Mas que droga Eu não gostei desse sistema Não Sinto muito Eu gosto mais Do sistema sem delay Eu sei que São umas coisas Um pouco menos Interessantes Ou não Talvez isso seja um delay Só para as batalhas online As batalhas oficiais Online Você quer dizer Sim Foi isso que eu queria dizer Ah É Talvez faça sentido Isso ser um sistema Só das batalhas oficiais Eu não parei para perceber Antes Então Eu não sei Eu espero que seja Um sistema das batalhas oficiais Eu vou ter que confirmar Isso depois Eu não me lembro bem Já faz um tempo Que eu não jogo Então É Nós oficialmente Vencemos A primeira batalha oficial Formidável Impressionante Eu estava Claro Me segurando Mas Você foi ótimo Para um Iniciante Eu tenho certeza Que Você terá um Brilhante futuro Pela frente E oficial futuro Quer dizer Obrigado Eu acho De novo Você é estranho É claro Você vai encontrar O seu melhor Em batalhas oficiais Aqui para frente Seguindo todas as regras Oficiais É claro Você deve construir Uma equipe muito forte Uma equipe oficial É claro Sim senhor Ah E falando nisso Sobre aplicativos De batalhas oficiais É possível Que as batalhas oficiais Entre players Seja Entre Use Várias batalhas Para poder aprovar As suas habilidades Eu não entendi O que eu estava traduzindo Enfim Muito obrigado Bem Não resta nada Para mim Agora para explicar Sobre as batalhas oficiais Então eu te desejo Muita sorte Tudo bem Whisper me explica O resto Sobre as batalhas Do 3DS Quebrando a quarta Parede É Foi basicamente O que eu já expliquei Para vocês As batalhas oficiais Funcionam dessa forma Com outros jogadores Seja local Ou online Nós podemos jogar Contra nossos amiguinhos Online Pelo amor de Deus Não peça No French Code Eu não vou jogar Principalmente porque Eu estou no maldito emulador Então É Oficialmente Oficial Nhi Alright Alright Eu estou começando a gostar Das frases Que o Whisper Fala Agora no final De cada Que quest Eu não sei Eu Eu ficava com preconceito De Uh Entre Dezeleito de força Com menos agilidade De defesa Eu prefiro Menos defesa Fazer um glass cannon É o meu maior objetivo Aqui Ai não De novo essa cena Por favor Me diz que vocês vão Isso Boa Oh shit Não Fuck Droga Eu tinha me esquecido Que podia falhar Naquela hora E Ah Nós estamos Oficialmente Trabalhando Em Alguma coisa relacionada A batalhas oficiais Eu estou preparando O aplicativo Oficialmente Para dar a você Para começar As batalhas oficiais O que Então Eu espero que você Oficialmente Aceite ele Metal Swap Ah ok Com isso eu posso Contemple O aplicativo Yokai De Metal Swap Você pode usar ele Local Ou online Para oficialmente Trocar os seus Yokai Metals Por favor Não peça Meu friend code Eu já disse Estou no emulador E mais uma coisa Já que vocês Estão usando Batalhas online Você pode usar Oficialmente Todos os seus Botões de amigos O que Se você usar O seu botão De amigos Você pode trocar E desafiar eles A qualquer momento E não peça Meu friend code Estou batalhando Estou jogando Quer dizer Num emulador Além disso Jogadores Que trocaram Ou batalharam Online Terão suas informações Trocadas Isso inclui Seu nome principal De seus personagens Comentários E contatos No aplicativo E os nomes De seus locais Também Então Tome cuidado Eu poderia Continuar falando E falando E falando E falando E falando E falando Mas você pode ler Tudo isso Oficialmente No menu De ajuda Pessoas oficiais Do seu tempo Eficientemente E agora Nada mais resta Para poder falar Com você Sobre essas coisas Decepcionais E oficiais Então Boa sorte Oficialmente Fim Dessa maldita Kiko S Holy shit Cara Eu já estava Já estava oficialmente De muito cansado Cansado Estou muito cansado Tivemos Cansado E tudo que nos resta Agora é fazer A ultima missão No Shurei Temple Com o Senhor Zen Isso, senhoras e senhores É uma coisa que eu vou deixar para o próximo episódio De Yo-Kai Watch, pois eu já disse Que eu estou muito cansado Então, vamos considerar Esse oficialmente O final oficial deste episódio Muito obrigado por assistirem Eu vejo vocês no próximo episódio de Yo-Kai Watch Se vocês gostarem, é claro Por favor, me ajudem dando seu like oficial Isso me ajudaria muito Comentem o nome da Gertrude se vocês quiserem mudar o nome dela E... Eu estou cansado, eu amo vocês